Vamos lá, vamos lá, vamos lá, são 12 horas e 15 minutos, vamos ao vivo agora com a Bárbara Mitoso que vai trazer pra gente as informações sobre as operações que a Polícia Civil apresentou hoje de manhã inclusive com os presos envolvidos. Oi Bárbara, bom dia, boa tarde pra você Bárbara. Boa tarde Márcia, boa tarde pra quem nos assiste, é isso mesmo, olha, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou aí dois homens que são aí suspeitos de envolvimento em homicídios na capital. São dois homicídios distintos inclusive, viu Márcia, mas todos os dois estão envolvidos aí com relação à briga entre facções criminosas e o tráfico de drogas. Um deles aconteceu no bairro São Raimundo, o Reinaldo Xavier Gomes de 27 anos matou o Alexandre Victor dos Santos Almeida. Agora a história é o seguinte, Márcia, o Alexandre, a vítima aí que morreu, ele foi até esse lugar, até o Beco Graça Tiago, ali no São Raimundo, pra executar um outro rapaz, um rival, que não foi identificado aí quem seria esse alvo. Só que aí ele chegou lá no local e já se deparou com o Reinaldo que também era de uma facção criminosa. Então eles acabaram aí trocando tiros e o Alexandre acabou se dando mal e morreu. O outro caso aconteceu no bairro Petrópolis, na rua Codajás, onde o Gabriel Franco da Silva matou o Cláudio da Silva Marinho. E esse caso também tem uma particularidade, viu, Márcia? Porque os dois eram amigos de infância, olha só. Só que eles, num determinado tempo da vida, acabaram optando aí por facções criminosas rivais. Inclusive essa amizade, segundo o delegado, essa amizade, ela perdurou aí, inclusive no crime, porque eles eram amigos de infância, cresceram, entraram no mundo do crime, só que em um determinado momento eles acabaram indo para facções criminosas rivais. E por conta disso, um acabou matando o outro. Olha só, que situação, né, Márcia? Volto com você. ...pra gente sobre o levantamento da delegacia especializada em homicídios e sequestros e traz informações dos últimos presos. Pessoal mata por aí e acha que vai ficar por isso mesmo? Claro que não vai ficar por isso mesmo. E a gente está vendo a delegacia de homicídios e sequestros, a especializada trabalhando, trabalhando fortemente para levar para a cadeia aquelas pessoas que infrigem as regras da sociedade que é tirar a vida um dos outros. Não pode tirar a vida dos outros, porque senão vai preso. E não interessa se a pessoa quer ou se não quer. Vai preso e acabou. E olha só esse destaque que a gente vai trazer para você, mais um tiroteio na cidade. Dessa vez, cinco pessoas foram baleadas, entre elas uma criança. Foi na zona sul de Manaus. Atiradores em um carro não identificado são os suspeitos de promover mais uma noite de terror na população nessa terça-feira. Quem traz os detalhes é o Valdir Adriano. Um inocente ferido pela disputa entre facções criminosas. Ele é Anderson Ferreira, tem apenas seis anos e foi atingido com um tiro no braço. Os indivíduos chegaram atirando em todo mundo que estava lá, inclusive nas crianças que estavam brincando. Tinha animais também que foram atingidos lá. O filho de Alcilene, o feirante Leôncio Souza da Silva, de 26 anos, também foi uma das vítimas. Ele foi baleado nas costas. O ataque, dessa vez, foi na rua 13 de Maio, no Colônia Oliveira Machado, na zona sul. É muito doloroso, olha, como inocente com o meu filho. Meu filho é trabalhador, ele trabalha com o pai dele na feira, ele é feirante. Pode puxar o nome dele aí, ele não tem nada, 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 meu filho. Pegou o tiro nele. Outras três pessoas também foram atingidas e não tiveram quadro clínico divulgado. Esse foi o local exato do tiroteio. Os criminosos chegaram em um carro branco de modelo e placas não identificados e pararam com o veículo ali próximo, onde está aquele terceiro veículo. Eles já desceram do veículo e começaram a atirar num grupo de pessoas que estava aqui nessa praça. Entre elas, inclusive, uma criança que brincava também aqui nas mediações. Várias pessoas foram baleadas. No total, cinco pessoas. E todas elas foram levadas para hospitais aqui da região e depois transferidas até o hospital 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. Infelizmente, tentamos postar primeiro socorro no pronto-socorro do SPA da Colônia. Mas infelizmente lá não tem cirurgião, não tem medicamento, não tem nada. No hospital 28 de agosto, na zona centro-sul, a noite foi agitada. Familiares desesperados buscavam atendimento prioritário. O menino de seis anos precisou ser transferido no meio da noite ao pronto-socorro da criança da zona sul. Ele deve passar por cirurgia com um especialista. No endereço da tragédia, marcas da violência nas paredes das casas. No chão, nos bancos e trilhas da praça, o sangue das vítimas demarcava a rota de fuga de todos que foram atingidos. A comunidade em silêncio deixa aparente quem comanda a região e que um novo ataque está à espreita, caso alguém mais se meta no caminho do tráfico. Inclusive equipes de reportagem. Inclusive equipes de reportagem. Porque a nossa equipe de reportagem, juntamente com outra equipe do Márcio Azevedo, que foi nosso colega aqui, que foi ameaçado também. O Valdir Adriano foi ameaçado com uma arma em punho pelo tráfico de drogas, por traficantes, que não queriam que nada fosse noticiado. Desde sábado que a zona sul vem enfrentando um verdadeiro terror. Aí o que os cidadãos de bem têm que fazer? Sair de casa? Se mudar de zona? Vai pra onde? Como é que o Estado está reagindo diante disso? Nós tivemos uma operação em que várias pessoas foram presas. Olha aí as imagens que a gente fez. Essa imagem é nossa. Olha ali, o tráfico de drogas apontando arma para Valdir Adriano. O Valdir Adriano é que é atrevido. Ele tem cabelo na venta lá dele e disse, vou fazer assim mesmo. Porque o Valdir Adriano não se dobra. Zona sul da cidade, ali, Japim, Crespo, Betânia, Educandos, Colônia Oliveira Machado, que são as notícias que a gente está trazendo de ontem, da 13 de maio, que é uma das áreas vermelhas ali da Colônia Oliveira Machado. Sabe por que eu fico triste quando eu falo área vermelha para uma rua? Quem está mandando na área vermelha é o traficante. Não é o cidadão, não é o poder público, não é a polícia, não é ninguém. Eu quero saber o que a polícia vai fazer. Secretaria de Inteligência, Secretaria de Segurança, bora recuperar esse comando. Porque enquanto a gente tiver tiroteio por aí, crianças já sendo atingidas, uma criança de 6 anos, significa que quem está mandando é nós? Entre aspas, tá, gente? Quem está mandando é o poder público? Quem está mandando é o cidadão? Quem está no comando desse negócio aí, dessa bagaceira? É o tráfico de drogas? O que está acontecendo com a cidade? Quem está comandando a cidade é o tráfico de drogas? Quer dizer, a briga entre as guerras de facções fica sobrando para quem? Para criança de 6 anos, para um cidadão que não tem nada a ver com isso e vai uma bala perdida na venta, leva uma bala perdida na venta. E cadê a Secretaria de Segurança Pública para fazer? Vamos lá, minha gente. Tem que trabalhar, tem que botar isso aí para correr. Olha aí o outro, também alvejado. Do fim de semana aí também. Bala perdida. Tem que botar isso, sei que não é fácil, sei que não tem equipamento, não tem estrutura, como acontece nas polícias de todo o Brasil. O Brasil tem essa dificuldade por causa da legislação. O tráfico de drogas está com armamento de grosso calibre, de guerra, enquanto os nossos policiais têm arma pequena em relação a tráfico de drogas, em relação a facção criminosa. Um jovem com a arma na mão, um jovem. Imagina só a desgraça que não pensa, impetuoso, não tem cérebro, porque um cara desse não tem cérebro, né? Se tivesse cérebro, não tinha feito isso com a equipe. E está aí, ó, o que a gente está vendo. Poder público, a gente, os moradores, os cidadãos, se dobrando para essa agonia que é o tráfico de drogas, infelizmente. São 12 horas e 23 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, essa é a realidade. A gente vai continuar trazendo informações para você, mas agora a gente muda de assunto, porque o programa da comunidade também é dica para você que está aí do outro lado. E vem cá que eu tenho uma dica para você. Vem cá comigo. Vamos lá falar de conforto térmico agora? E se tem alguém que entende disso, essa é a Totaline Refrigeração e Ar Condicionado. Uma empresa do grupo Midea Carrier. A Carrier é referência mundial em climatização fundada pelo inventor do ar condicionado, o Willis Carrier. E a Midea é líder mundial na fabricação de eletrodomésticos. Duas gigantes unidas, pensando em você. Na Totaline você tem a solução completa para a sua residência, indústria ou comércio. E uma linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 mil a 80 mil BTUs. E em vários modelos, a sua escolha. Aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. E a grande novidade que a Totaline traz são os produtos exclusivos Midea. Para você, a Air Fryer Midea. Alimentos fritos sem uma gota de óleo. A única do mercado com capacidade de 4 litros, nas cores branca, prata, vermelha e preta. Fácil de limpar porque possui a exclusiva bandeja de material antiaderente. Além da baixa emissão de odores e gordura na sua cozinha. Tem também a Dega Climatizada. Disponível nos tamanhos 8, 12, 24, 29 duplex e 34 garrafas. Seu vinho na temperatura certa. Tem freezer disponível nos tamanhos 202, 295 e 415 litros. E frigobar nos tamanhos de 45, 93 e 124 litros que cabem em qualquer ambiente. Uma linha completa de micro-ondas branco e preto, branco espelhado, prata espelhado e em vários tamanhos. De 20, 30 e 31 litros. Ideal para a sua necessidade. Uma linha completa também de eletrodomésticos de embutir Midea. Tecnologia e modernidade na sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktopia, gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado. E o grande lançamento de 2019. A lava e seca Midea Storm Wash Inverter Tambor 4D. Disponível nas capacidades de 10 e 12 quilos. E nas cores branca e prata. Sistema de lavagem e secagem que deixam suas roupas como novas. Acesse o site e faça um dimensionamento virtual para o seu ambiente. www.totaline.com.br A solução completa para você. Eita, vamos lá que a gente vai para um rápido intervalo. A gente vai trazer daqui a pouquinho um motorista de aplicativo. Foi resgatado de dentro do porta-malas dele. Ele estava rendido enquanto os bandidos faziam arrastões pela cidade com o carro do motorista. É destaque que a gente vai trazer para vocês daqui a pouquinho. Não sai daí não. Não sai daí não. A gente vai trazer daqui a pouquinho. Obrigado.